Ontem foi o dia de levar para a sessão indicações e as indicações voltadas para o bem-estar da população. Como por exemplo, ontem eu vi o vereador Zé Hernandes, lá da região ali do Marajá, pedindo, solicitando a criação de uma escola, uma construção de uma escola voltada para o ensino médio para os moradores, principalmente para os jovens, adolescentes, ali do Eco Marajá, do Marajá, do Centro do Chico e tal, para que eles não pudessem andar tanto para chegar até a escola de ensino médio. Esse pedido foi voltado para o governo do Estado. Já outros vereadores fizeram indicação de melhorias da estrada que dá acesso do povoado Benfica até o povoado São Luís do Bode. Aí começou as discussões dos vereadores de situação e de oposição. E durante esses oito anos do governo Luís Cílio, de todas as indicações que eles fizeram, sete por cento não foram atendidas. E o vereador Zé Branco usou a tribuna ontem da Câmara e soltou essa pérola aqui que viralizou nas redes sociais, ele rebatendo o fato de que, por ser vereador, ele está desanimado e por isso não faz mais indicação, porque ele disse que não adianta fazer indicação, sendo que o município não constrói e não realiza e não atende nenhuma indicação para melhorar a vida do povo de Coroatá. Vamos ouvir o que o vereador falou ontem. A gente vê muita indicação. Não estou dizendo que o Antônio está errado, tem quem faz indicação que está errado. Aqui essa casa é composta de quinze vereadores. Aqui tem sete indicação. Sete. Menos da metade. Das sete indicação, presidenta, tem três da situação. Nem eles estão acreditando mais em fazer indicação. Por isso é que não me dá, assim, eu não sinto mais essa vontade de fazer indicação. Porque aqui o vereador Diogo falou que muitos foram feitos, indicação foram atendida. Eu, só se for no presídio, que no presídio eu não mando, que está sendo feita essa sindicação. E aqui eu não vejo nenhuma. Eu tenho impressão, eu concordo com o Jardel, concordo com o menino que vem aqui pedir para reformar, para fazer melhoria na estrada, fiz sinais. Eu até sugeri para o Jardel, Jardel, no lugar de tu fazer essa indicação, faz uma indicação para Jesus aumentar o inverno mais de quatro meses, que aí é desculpa do prefeito não trabalhar, Jardel. É isso. Porque o prefeito não trabalha porque está chovendo. Ele tem oito anos na prefeitura. São oito verão e oito inverno. Ele nunca conseguiu, viu, parar de chover. Sinceramente. Aqui é... Muito bem. Então está aí um ponto do discurso do vereador Zé Branco, que usou ontem, é do Republicano, Zé Branco. Fez ontem esse discurso. E os próprios vereadores de situação entendem o discurso do vereador e sabem que a situação não é fácil. Muitas indicações no decorrer desses últimos anos foram feitas, inclusive hoje de manhã no Jornal da Manhã. Eu destaco quando o vereador Diogo, que é líder do governo, diz o seguinte. O povo fica dizendo que a gente não trabalha. A gente trabalha. Nós vemos para a Câmara, a gente faz edicações de projetos disso, a gente trabalha todos os dias. É verdade. O vereador Diogo é exemplo disso. Se eu for contar o tanto de emenda que esse vereador já fez, por exemplo, Bacabalzinho do Ziana, né, para aquela região ali da Taboca, na própria cidade de Coruatá, construção de posto médico, melhorias, construção de escolas, e que realmente não foram atendidas. Ele sabe disso e todo mundo sabe. Então causa uma tristeza, porque estamos num período político, que isso tudo reflete no decorrer de uma campanha política, o que enfraquece o grupo de governo e ao mesmo tempo fortalece a oposição.